Olá pessoal, eu estou aqui hoje no centro de Ribeirão Preto, mais especificamente no Calçadão. E eu tive uma experiência tão poderosa com Deus, exatamente nesse lugar. E eu me lembrei hoje, eu venho trazê-la pra você, a fim de que a sua fé seja edificada e você seja incentivado a buscar a Deus porque Ele quer te usar. Eu estava aqui nesse local, junto com um amigo de oração. Nós estávamos orando e jejuando naquele dia. Foi quando havia aqui uma pessoa e aquele homem estava fazendo previsões, ele fazia revelações da vida das pessoas. Sentimos que o Espírito Santo queria tocar na vida daquele homem. Quando ele tentou fazer as predições, as revelações a respeito das nossas vidas, ele não conseguia. Foi quando eu comecei a evangelizar e eu me ofereci de fazer uma oração por ele, ele aceitou. Ele me disse assim, só não coloca a mão na minha cabeça porque a minha entidade não permite. E eu falei, não, tudo bem, me dá as suas mãos. Quando eu coloquei as minhas mãos nas mãos dele, ele disse que imediatamente todo o corpo dele começou a pegar fogo. Ele começou a ficar um formigamento dos pés à cabeça. Aquele homem caiu, ele vomitou ali naquela ocasião. E ali com todo o respeito, com toda a graça de Deus, eu disse pra ele que ele estava debaixo da influência de um espírito de adivinhação. E falei do amor de Deus e as pessoas que estavam ali já foram desistindo de passarem pela consulta que aquele homem estava propondo. Pude pregar o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali naquela ocasião. E o Senhor Jesus nos usou pela graça dele. Jesus, ele deseja se manifestar e ele se manifesta através de nós. Eu acredito que a semente do evangelho foi plantada naquele dia com demonstração do espírito de poder. Se você gostou desse testemunho, manda para os seus amigos, os seus familiares. E eu espero que você seja incentivado a buscar a Deus de modo que ele possa te usar também.